Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e a nossa aula de hoje é sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vem comigo! Vou começar te mostrando como fica o desenho que representa esse nome comprido aí. Vamos fazer esse desenho por partes, então. Começando pelas retas paralelas, que são aquelas que nunca se cruzam, e agora, atravessando sobre elas, uma outra reta transversal. Pronto! Parece complicado, né? Mas é só o nome mesmo. A representação é bem simples. Bom, vamos primeiro entender as partes desse desenho. Aqui, entre as duas retas, fica a parte interna. É bem fácil de identificar. Tudo isso daqui é a parte interna. Então, a parte que fica para fora das duas retas é a parte externa, né? Ok. Sabendo desses nomes, a gente pode seguir para a próxima parte. Essa reta transversal forma alguns ângulos com as retas paralelas. Oito ângulos, na verdade. Quatro aqui em cima e mais quatro aqui embaixo. Comparando esses ângulos dois a dois, a gente pode dar nomes a eles. Os ângulos alternos são aqueles que estão um de cada lado da reta transversal. Para lembrar desse nome, é legal pensar no significado da palavra alterno. Alternar lembra trocar, né? Então, a gente pode pensar que os ângulos estão em lados trocados, ou alternados. E aí, fica mais fácil de lembrar assim, não é mesmo? Nessa situação, temos dois pares de ângulos alternos internos e dois pares de alternos externos. Os alternos internos, como o próprio nome já diz, ficam na parte interna do desenho. Esses dois ângulos aqui são alternos internos e esses dois aqui também. Já os alternos externos ficam na parte externa, é claro. Olha só, esses dois aqui são alternos externos e esses dois aqui também. Beleza, então a gente já sabe os nomes. Mas qual a característica importante desses ângulos? Anota aí. Se dois ângulos são alternos, então eles possuem a mesma medida. Outra relação que eu vou destacar aqui para vocês é a dos ângulos colaterais. O prefixo co significa mesmo. Então, colaterais significa do mesmo lado, ou seja, os ângulos colaterais estão do mesmo lado da reta transversal. Nesse caso, também temos os internos e os externos. Os colaterais internos estão aqui na parte interna do desenho e do mesmo lado da reta transversal. Esses dois aqui são colaterais internos e esses dois aqui também. E adivinha onde é que estão os ângulos colaterais externos? Isso mesmo, na parte externa do desenho e do mesmo lado da reta transversal. Então, esses dois são colaterais externos e esses dois aqui também são. E qual a relação entre esses ângulos? Será que eles também são iguais? A resposta é não. Dois ângulos colaterais não são iguais, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é sempre 180 graus. Por último, temos a relação dos ângulos correspondentes. Eles estão na mesma posição, mas em retas diferentes. Dessa forma, um sempre vai estar na parte interna do desenho e o outro na parte externa, como você pode ver aqui. Esses ângulos que eu estou te mostrando dois a dois são correspondentes. Ah, os ângulos correspondentes sempre têm a mesma medida. E aí, conseguiu entender todos esses conceitos? Se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal e clica no gostei, que vai dar um gás para a gente continuar produzindo mais e mais vídeos bem legais. Segue a gente lá no Instagram também, arrobafansdamente. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!